E aí folks, beleza? Eu sou o Gil Araújo e a partir de agora vamos começar a nossa aventura, destino Dublin, Irlanda. Vou relatar em comentários e vídeos toda a minha experiência como intercambista através do meu canal do YouTube, blog e Facebook. Bom, hoje é 3 de setembro de 2013, faltam exatamente 3 meses, 90 dias para o meu embarque. Eu embarcarei dia 3 de dezembro de 2013, de Guarulhos para Dublin, com uma escala em Madrid. E é isso aí, esse foi o nosso primeiro vídeo de apresentação. Curtam meu canal no YouTube, participem do meu blog, comentem. E se gostou, dá um like, comenta, critica aí, fala o que vocês quiserem. Meu blog é gilnairlanda.ucos.com, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Valeu, até mais!